Aqui é a solidariedade da ascensão de Jesus ao céu. A primeira leitura narrou-nos, não é muito bem? Que após a ressurreição a Páscoa, Jesus ainda permaneceu entre os seus discípulos com a igreja durante 40 dias, 40 dias de Jesus. Ele dava os seus ensinamentos, ressaltava a humanidade, ele ressuscitava a ensinar e veio aqui e dando-se, como nós podemos dizer, os cerdotes, os avisos, os ensinamentos que ele poderia deixar. Mas ele criou a comunidade, um pouco de Deus sai do rosto, mas um pouco de Deus nós não ver eles e deu uma tristeza na comunidade. Todos ficavam tristes, Jesus diz isso, é necessário que ele volte para a casa do Pai de Júlio Venda. Nosso Senhor se cargou no seio da Virgem Maria, nasceu lá em Belém, no deserto, cresceu, ensinou e ele cumpriu a missão do Pai de Júlio Venda, foi crucificado, ressuscitou e após 40 dias ele disse, ele voltou para a casa do Pai. E deu uma tristeza na comunidade, foi crucificado por isso, mas Jesus falou para a igreja, não nos deixarei órfãos, olha aqui o que Jesus falou, não nos deixarei órfãos. Quando eu chegar na casa do Pai, eu e o Pai, ele era dizendo que o Espírito parado, parado do engrego, parado, que torce que ele tenha adivocado, defensor, não é? Eu criarei o parado do defensor para que ele seja em suporço, para que ele possa confirmar a fé de todos, não é? Então, queridos irmãos e irmãs, lá no Monte das Olives, ele termina o posto doce, e ele se olha para a igreja do Pai do Céu e aparecem dois anjos, não é? Que disseram, por que vocês olham para o Céu? Aquele que foi para o Céu, ele voltará, não é? Ele voltará. E isso vai acontecer, porque isso tudo em próximo nosso cérebro, nós vamos fazer uma festa de pentecostes, é a realização daquela promessa de Jesus. Não nos deixarei óbvios, estaremos todos os dias, até o fim do mundo. Quer dizer, de Cristo ressuscitado, ficou invisível após a sucessão, mas ele continuou a presença. Estaremos todos os dias, até o fim do mundo. Jesus ressuscitado, continuou a presença conosco também pelo Espírito Santo que ele vive. Então, queridos irmãos e irmãs, há uma ligação muito profunda entre a ascensão do Senhor, que nós celebramos hoje, e o pentecostes do próximo domínio. Então, na vida do Espírito Santo, é a realização da promessa de Jesus. Não nos deixarei óbvios, estarei no nosso cérebro. Por isso, no dia de reposto, os todos reunidos estarem em semana, não é? Quando, naquele domínio, veio o Espírito Santo em forma de uma mentania, que Deus sobeu pela casa, em forma de chamas, de fogo, de luzes, que repousaram a cabeça de cada um. Dizem assim, todos ficavam cheios do Espírito Santo. Começaram a falar a voz de Deus. Então, naquele dia, na vida do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, e ele vem para restaurar, ele vem para fortificar a igreja. E a nossa igreja existe, pergura, depois de dois mil anos, graças à presença do Espírito Santo, que Jesus ressuscitado nos enviou, que está presente na igreja. É o Espírito Santo que dirige a nossa igreja. É o Espírito Santo que nos fortifica. É o Espírito Santo que empurra a nossa história para a frente. É o Espírito Santo que renova a face da terra. É ele que renova a nossa igreja e os nossos corações. É o Espírito Santo que funde nós o nome da fortaleza. Quando a gente se sentar, talvez cansado, ou desanimado, e parece que nada mais surgir, vê o Espírito Santo que está na gente injeção de ânimo. Então, vê o Espírito Santo que funde nós o nome da fortaleza. O Espírito Santo que levanta o nosso ânimo, o Espírito Santo que funde nós a esperança. Então, o Espírito Santo que abriu nas nossas vidas. Por isso que no dia de Pentecostes, tudo se revolta, cai em medo dos apóstolos, depois da morte de Jesus, a divindade, vê o Espírito Santo que restaura, a vida da humanidade de Jerusalém. E é o dia do nascimento da igreja missionária. A igreja nasce, a história do povo, no dia de Pentecostes. Por isso, os apóstolos saíram do cenário, naquele dia com Pedro, e foram com a força do Espírito Santo, pregada a que o povo todo estava lá, em Jerusalém da Média. exaltando da família, da Cíntia, da Capadócia, da Grécia. E eles foram anunciar Jesus Cristo, em várias línguas. E naquele dia, os apóstolos falam assim, que o mundo se converteu, naquele dia, Pedro, os apóstolos, batizados, três mil pessoas que se converteu. Três mil pessoas recebeu batiz. Por quê? Porque o Espírito Santo, a força do Espírito Santo veio, e animou a comunidade, a igreja. Então, o Espírito Santo, é um grande animado da nação. Então, queremos esses três anos, quando nós estamos, estávamos, estávamos a vida da Crisma, uma comunidade da igreja, que está acontecendo de novo, o novo Pentecostes. Aquele mesmo Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes, que restaurou, que renovou, forte recuo, aquela comunidade, deu uma vida nova, Espírito Santo, e aquele mesmo Espírito Santo, que vem no cenário Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo, que vem hoje, sobre os cristianos, o mesmo Espírito Santo. Por isso, nós chamamos, a celebração do sacramento da Crisma, que é o novo Pentecostes que acontece. Por isso, a igreja, ela reza na sequência, de Pentecostes, da liturgia, vem de Espírito Santo, e renova a face da Terra. Este mundo está amargável, pela violência, pela infecção dos valores, hoje parece que a verdade, virou mentira, mentira virou a verdade, a deslobricidade virou virtude, a virtude virou, é uma confusão, hoje, uma infecção dos valores. Por isso, nós contamos o Espírito Santo, vem de Espírito Santo, que renova a face da Terra, sobretudo no Brasil, hoje, muito do Espírito Santo, para precisar de mais um tempo externo, não é? E a gente também reza, que renova a face da Terra, encheu os corações dos nossos filhos, e a gente também reza assim, vir de Pentecostes, hóspedes das nossas almas. Então, o Espírito Santo, o hóspede que vem, que veio no coração, porque Maria, de Pedro, de André, de Deus, a voz, é o mesmo Espírito Santo, que vem de Pentecostes, de nós, com isso, a gente, calamente, ao Espírito Santo, os nossos filhos, nas nossas almas. Agora, o Espírito Santo, é um hóspede diferente. Sabe por quê? Porque, quando a gente recebe um hóspede de casa, um parente, um amigo, que a gente espera, que a gente é feliz, todo hóspede tem o seu dia de chegada, tem o seu dia de partida. Pode tomar uma semana, pode levar três dias, mas o hóspede tem o dia de chegada, tem o dia de partida. Mas, o Espírito Santo é diferente. O Espírito vem, para permanecer, e ele não volta, não, para aqui. A responsabilidade do Cristo, hoje, vocês recebem, essa consagração a Cristo, o Espírito Santo, que a gente, é o doce, doce, óspede das nossas almas. Mas, o Espírito Santo, vem para ficar, para permanecer. por isso, toda pessoa, prismada, ela se torna, pessoa consagrada, o que é consagrada? Ela é sagrada, com o Espírito Santo, consagrada, toda pessoa, ungida, consagrada, e ela se torna, ela se torna, ela se torna, uma pessoa sagrada, não sagrada, porque ela marcada, pela vida do Espírito Santo, ela é santificada, pela vida do Espírito Santo. Olha, que não significa a Cristo, presta o Cristo, gerar, passar óleo, Deus do Cristo, não vai ter um monte, né? Depois, a pessoa sai desse jeito, pelo contrário, a gente sai ungidos, pelo Espírito Santo, pela vida do Espírito Santo. Então, querendo os irmãos, e a Cristo também, faz com que nós sejamos, testemunhas de Jesus Cristo, só para o Espírito, muito fundamental. O batismo faz com que nós sejamos, filhos de Deus, nascemos para a vida nova, e a Cristo faz com que nós sejamos, testemunhas de Jesus Cristo. O ano que está na próxima, que nós estamos fazendo, o Espírito Santo, Maria no Senado, eles não ficaram mais presos no Senado, abriam o Senado, foram para as ruas, foram para a Grécia, para a Samaria, para a Coríntia, toda a parte, eles foram testemunhas de Jesus Cristo, com a pregação. Então, a Cristo também, faz com que o Espírito Santo, seja testemunha de Jesus Cristo, de uma fé bonita, seja lá na universidade, seja lá no colégio, onde você estuda, seja lá na sua família, lá na reparação pública. Então, onde a pessoa lá, e não está com a sua presença, ela deve testemunhar, com a sua vida, com a sua fé, Jesus Cristo, e também, a palavra de Deus, não é? Por isso que, porque a Cristo faz de nós, que a opção do Espírito Santo, faz com que nós, sejammos, desde o início do nosso Senhor, Jesus Cristo, conforme a Deus, não é? a uma vez que há essa missão, e fala das atos apóstolos, naquele dia de Pentecostes, 13 mil pessoas, se poderiam, receberam uma tia, que é a mão de medo e luz, da apóstola, testemunha, e dizer, então, queridos, aqueles manos, nós estamos aqui, é um dia muito importante, aqui para vocês, para esta comunidade, não é? Vocês vão sair daqui, ungidos, santificados, pela presença do Espírito Santo, como é que vamos dizer, saber, que nós, o Santo, não somos óvulos, nem estamos desentados, Jesus deixou, como herança, para a nossa promessa, essa promessa, não nos deixarem óvulos, como é o Evangelho de hoje, estarei com vocês, de todos os dias, até o fim do mundo, e essa promessa de Jesus, essa herança de Jesus, é cumprida, com o envio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, não é? do Espírito Santo, que nós recebemos, que é na Cristo, que nós recebemos, lá também, no próximo domingo, provando seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, isso.